Bem-vindos a mais uma edição de Palavra de Presidente. Estamos desta vez em Paredes de Cora, onde Vítor Paulo Pereira, do Partido Socialista, foi eleito nas últimas eleições autárquicas para o seu último mandato, com um total de 65,81% dos votos, alcançando 4 mandatos. A coligação PSD-CDS chegou aos 20,8% e conseguiu um vereador na Câmara de Paredes de Cora. Em relação a 2017, o Partido Socialista, que tinha o inédito dos cinco mandatos, perdeu um para a oposição. Em 2017, o presidente que achou-se não ter tido oposição, precisamente. Acha que o eleitorado lhe fez a vontade agora em 2021? Que leitura é que fazes a perda de eleitorado no seu último mandato e como tem sido lidar com a oposição agora? É fácil compreender porque é que perdemos um vereador. Obviamente que nós gostámos sempre de ter o melhor resultado. Após os 5-0, obviamente que fizemos um mandato, eu até diria, muito melhor do que o primeiro. Tivemos uma circunstância que eu acho que foi isso que deixou as pessoas descontentes. Nós fizemos uma parceria pública-pública, ou seja, uma parceria, um consórcio para gerir as águas. Nós entrámos num consórcio com sete municípios. Também temos que reconhecer que inicialmente esta parceria pública-pública das águas não correu muito bem. Houve muitos erros de faturação, muito descontentamento, muita incompreensão. Valença quis sair desta parceria. E Cerbeira que passaram também por um período, eu diria, atribulado. E naturalmente que isto criou o desgaste político, também num contexto de demagogia que a oposição fez. E eu diria que até é compreensível, acho que a demagogia pelo menos é compreensível. Pode não ser aceitável, mas é compreensível. Fez o papel dele? Fez o papel dela, que era que nós vendemos as águas como se as águas fossem possíveis vender. As águas não podem ser vendidas, podem ser concessionadas à gestão. E isso levou-nos à perda do mandato. Mas isso não temos qualquer problema, porque eu acho que o vereador não é da oposição. O vereador é da Câmara Municipal. E eu acho que as câmaras municipais têm que tratar as oposições com dignidade, e com respeito que é uma coisa que nós aqui fazemos. Temos uma boa relação com a oposição, a oposição faz oposição, é leal. E eu também acho que, do ponto de vista político, ter um vereador da oposição, acho que é, não vou dizer que é bom, é bom porque de facto nós queremos ganhar sempre por maior número de mandatos, mas faz parte da democracia e ter um vereador na Câmara também é vigilância, também é oposição, também é contraditório e isso obviamente faz parte. Agora também vos digo, com esta convicção, que se me pudesse candidatar outra vez ao novo mandato tentaria ter o melhor resultado e o melhor resultado podia ser outra vez 5-0, 4-1, o que fosse, porque os votos nunca nos pertencem, os votos são das pessoas. Agora acho que devemos tratar com dignidade a oposição e no nosso país muitas vezes isso não acontece. Falou nas águas do Minho, do Alto Minho, já agora aproveito para lhe perguntar, tem valido a pena? Tem valido a pena porque é uma decisão consensual e no futuro os municípios não podem fazer gestão das águas do ponto de vista individual. Acha que Melgaço, Monção vão entrar? Tem mais custos. Eu não sei se vão entrar ou não porque isso é uma decisão de cada Câmara Municipal. Agora o que faz sentido, do ponto de vista político já está a acontecer, o que é acima? Acima é uma agregação, é uma parceria, as decisões são cada vez mais coletivas e os territórios têm que ser também geridos com escala. E nós, se não fosse a parceria com as águas, não tínhamos capacidade de investimento que hoje temos. Hoje continuamos a expandir o saneamento, a fazer investimento, estamos a fazer uma nova etária em Cuesourado, a ampliar e requalificar a etária de formariz, ou seja, estamos a fazer muito investimento. E o investimento só acontece ou é mais propício com escala, com mais território, porque aí também podemos agregar e também podemos ter poupança de custos. Olhando agora para o seu conselho e concretamente, podemos dizer que a ligação à três, que já atravessou dois mandatos, é a sua grande obra? Eu acho que a estrada é a metáfora, a estrada é sempre uma metáfora. A estrada, quando chegámos à Câmara Municipal, a nova ligação à paredes de couro era o impossível, ninguém acreditava, 30 anos de promessas sucessivas e para nós a estrada é a metáfora do desafio, do sonho. E, obviamente, é uma obra do mandato, mas eu considero que, por exemplo, a captação para paredes de couro do investimento ligado à biotecnologia e às vacinas vai ser uma estrada maior. Nós temos que ter consciência que, do ponto de vista, uma coisa é aquilo que vale do ponto de vista político e outra coisa é aquilo que vale do ponto de vista das pessoas. Do ponto de vista político, obviamente, que a estrada é o concretizar de um sonho e era aquilo que qualquer político podia de melhor desejar quando chegou à Câmara Municipal. O setor biotecnológico ligado às vacinas, acho que isso é que vai transformar verdadeiramente paredes de couro e que nos vai colocar num patamar de desenvolvimento com um emprego mais ligado à qualificação, à inovação, como também os projetos de habitação que temos. Mas, de facto, do ponto de vista político podemos dizer que a estrada é a metáfora do sonho, é aquilo que se podia dizer de impossível. Só que, como nós também às vezes dizemos, trabalhar no domínio do impossível é muito bom, porque lá há menos concorrência e, se há menos concorrência, as hipóteses de êxito serão maiores. O orçamento inicial anunciado em 2017 era de 9 milhões de euros, dos quais cerca de 2 milhões suportados pela autarquia. Houve derrapagem? Já alguma data para a conclusão da obra? As derrapagens parece que são uma constante das obras no nosso país. A derrapagem aqui, não há derrapagem, ou seja, o que existe é um orçamento rigoroso, depois, obviamente, um contratempo que implicou gastar dinheiro, mas é dinheiro que temos que gastar. A descoberta da calçada romana, por exemplo, acrescentou o orçamento a 800 mil euros, ou seja, mas nós também, acho eu, que o património, a preservação da nossa identidade, da nossa memória, também merece esse esforço. Do ponto de vista do calendário, sim, houve alguns atrasos, por exemplo, a descoberta da calçada romana acabou também por dificultar e atrasar ligeiramente as obras. Mas há alguma data já apontada? Sim, eu acho que a obra está quase mesmo a finalizar, estão a dar os últimos retoques, assim podemos dizer. Depois, obviamente, que ainda vamos passar por o licenciamento, por uma ou outra correção, e eu acho que em março, até diria mais março do que abril, mas nesses meses a estrada será inaugurada e que acho que para o povo de Paredes de Coura será objeto de grande contentamento. Por isso posso depreender, Sr. Presidente, que esta nova infraestrutura vai ser um meio mais atrativo, tanto em termos sociais como empresariais. Sim, eu acho que também devemos ser rigorosos e objetivos. Nós, quando tentámos captar investimento para Paredes de Coura, a estrada criou-nos sempre para algumas adversidades. E também, sejamos sinceros, acho que é justo reconhecer que perdemos alguns investimentos. Diria que são 12 quilómetros que quem sai da A3 e depois se dirige para o parque empresarial, quem vem cá a primeira vez sente alguma dificuldade. Eu até diria que, para quem não está habituado, essa dificuldade até é maior do ponto de vista psicológico. Mas é uma dificuldade, ou seja, a Paredes de Coura teve sempre essa dificuldade. E há pessoas até que do distrito que já têm alguma idade e nunca vieram a Paredes de Coura porque há aquele estigma da estrada ser difícil, com muitas curvas, uma terra perdida na solidão. Mas nós, mesmo com a estrada, continuámos a captar investimento. No caso das vacinas, a fábrica foi essencial porque, no fundo, está-se aqui a construir um polo biotecnológico entre Porrinho e Paredes de Coura. E agora, com a estrada, a distância entre a sede de Porrinho com Paredes de Coura está a uma... eu não sei precisar em quilómetros, mas em tempo a 20 minutos. O que é, de facto, para quem tem dois polos, uma vantagem. E a estrada, obviamente, que nos vai ajudar e tornar Paredes de Coura mais competitiva. Até porque a terceira zona industrial que já estamos a planificar e a projetar ficará nas imediações desta nova estrada, desta nova ligação que estamos agora a finalizar. E era precisamente por aí que também queríamos pegar. Paredes de Coura tem, neste momento, dois parques industriais, em Formariz e em Castanheira. Sim. E prepara-se para abrir um terceiro em Linhares. Sim. A procura por parte das empresas por este reitório justifica já um terceiro parque industrial aqui no passado? Justifica porque o novo... eu não gosto de dizer isso, que é uma palavra muito clichê, mas o novo cluster biotecnológico ligado às vacinas vai trazer também um conjunto de fornecedores, mas aquilo que na nossa estratégia se chama o periférico das vacinas, em que algumas empresas, porque isto é um setor de futuro, tem uma capacidade de crescimento que a maior parte das pessoas nem imaginam, e as vacinas agora ganham uma nova força porque as vacinas passarão a fazer parte, eu diria quase, dos cuidados primários numa lógica de prevenção e não numa lógica de cura a posterior, em que há sempre mais dificuldade e mais investimento em dinheiro, as vacinas no futuro vão ser estratégicas. E, naturalmente, que se é um investimento estratégico, com possibilidades, eu diria, de rentabilidade enorme, há muitas empresas que já mostraram disponibilidade para virem para paredes de couro para fazerem parte deste novo cluster biotecnológico. São empresas que podem fornecer embalagens, podem oferecer frascos, empresas de manutenção, ou seja, precisamos dessa terceira zona industrial, porque depois também vivemos do sucesso. Paredes de couro tem sempre conquistado e atraído investimento, não pela nossa gordura política ou por conhecimentos ministeriais ou proximidade ao governo, mas sobretudo pela relação de confiança que criamos com os empresários. Nós somos uma câmara muito ágil, aquilo que eu falo, temos muita velocidade institucional, respondemos aos empresários de uma forma irrepreensível e rápida, eficaz e pragmática e, naturalmente, que depois são os empresários a darem referências nossas e a criarem um ambiente de otimismo e também contribuírem para uma reputação maior, que paredes de couro trata bem os empresários, compreende as dificuldades dos empresários, resolve os problemas dos empresários e depois, obviamente, que isso é muito mais fácil captar investimento. Eu tenho aqui alguns empresários do lado galego, que vêm para paredes de couro. Às vezes não são setores que para nós são estratégicos e nós procuramos dissuadi-los, a dizer ao senhor Y, vá antes à câmara N, que lá poderá arranjar terreno, nós aqui o terreno que temos são para empresas de tecnologia, lamentamos, compreendemos muito o seu desejo, mas a sua empresa não faz parte da nossa estratégia. E sabes o que é que diz o empresário? Oh, senhor presidente, mas é que nos outros lados nem me recebem. Percebem o que eu quero dizer? É ter uma câmara de portas abertas e que responda, de facto, com agilidade. E depois nós também temos uma coisa que eu digo isto e as pessoas riem-se ou acham que é mentira, nós em Cora não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo e temos, eu diria, três setores que são estratégicos e depois nos outros fazemos aquilo que é costume ser feito com o profissionalismo, mas não somos bons. Por exemplo, eu diria que estamos agora a começar no turismo e ter uma estratégia, mas a Paredes de Cora não tem uma vocação muito forte para o turismo. Vamos ter. Nesta altura estamos mais preocupados com a captação de investimento, com a educação e com a cultura e com a parte ambiental da paisagem protegida do corno de bico, de recuperar os rios, de nos preocuparmos com a paisagem. Porque a paisagem no futuro, atendendo à degradação ambiental que nós assistimos nos nossos dias, quem tiver paisagem e espaço ordenado no futuro vai ter uma riqueza inestimável. Mas nas municípios é preciso ter estratégia e as pessoas perderem os seus dias até para conquistar uma comunidade, mas depois perder o mundo que vai lá fora, eu acho que é perigoso. E muitas câmaras, sinceramente, até pode parecer uma crítica indireta, mas também não me preocupa muito com isso, passam a vida a gerir o cotidiano. Dou-vos um exemplo muito concreto. No Covid, quando andava tudo preocupado com os infectantes e com as máscaras, nós já andávamos preocupados com a captação de investimento e foi nessa altura em que andava toda a gente distraída e a dormir que nós trouxemos a empresa de vacinas para Paredes de Cora. Isto leva-me a outra pergunta, que referiu às empresas que pretende, nem todas servem, e eu pergunto-lhe exatamente, tendo em conta as particularidades deste Conselho, como uma paisagem protegida de cor no bico, um plano de paisagem já em prática, uma preservação da maior área de carvalhos que há no país, eu pergunto que tipo de empresas é que lhe interessam? Interessam-nos empresas de facto ligadas à inovação e à tecnologia, mas eu também acho que isso não é, ou melhor, até o complemento de ter uma paisagem cuidada ou ordenada com as pessoas com um sentimento de pertença e de compreensão da própria paisagem, por exemplo, as pessoas ainda olham para o PDM como um mecanismo que impede a construção, mas nós também temos que regrar, ordenar e não podemos estar a destruir solos com aptidão agrícola ou espaços verdes só para que as pessoas consigam construir uma nova casa. Obviamente que a habitação é um problema e muitas vezes também recebemos lamentos dos jovens a dizer que não podem construir nas aldeias e que vão morar para os conselhos vizinhos. Eu acho aqui que devemos ter o equilíbrio, devemos ter ordenamento e também devemos ter uma política da habitação, que é isso que estamos a fazer agora. Detrás de vocês já foram entregues ao empreiteiro que venceu, à empresa que venceu o concurso, vamos construir 27 apartamentos a custos controlados e já temos também agora, detrás de mim, na zona da Nogueira, mais 55 apartamentos que vamos construir, sobretudo para as pessoas, eu não diria com menos rendimentos, mas para as pessoas que têm ordenados e que têm que ter habitação compatíveis com os seus rendimentos, porque a habitação não pode ser uma mochila que transforma a vida das pessoas e que faça uma pressão sobre os seus rendimentos de forma tão grave e primente que as pessoas vivam em ansiedade constante para educarem os seus filhos e para cumprirem com as exigências de uma vida, dos livros dos miúdos, da educação dos filhos. A habitação não pode ser, eu diria, uma ansiedade. A habitação é um direito. Não me respondeu à minha pergunta. Que tipo de empresas é que quer? Ah, empresas sim, nós agora já estamos... Que tipo de empresas? Poluentes ou não poluentes? Tenho de me orientar porque eu divago um bocadinho. Poluentes ou não poluentes? Não, obviamente que não poluentes, empresas sobretudo de valor acrescentado, que consigam também... Nós temos aqui dois setores que são muito importantes, que é o setor do calçado e o setor automóvel, mas a diversificação e para uma área de inovação e de tecnologia é inteligente, porque como se costuma dizer, não devemos meter todos os ovos no mesmo cesto. Estamos a diversificar e também estamos a criar possibilidades das pessoas que têm formação superior para poderem ter emprego em Paredes de Coure e viverem cá com os seus filhos, porque isso é que nos interessa verdadeiramente. Face a 2011, o último censo mostra que Paredes de Coure perdeu 6,2% da população, ou seja, menos de 566 pessoas, perdeu também 78 famílias e aumentou em 186 o número de pessoas com 66 anos ou mais. Estes são números que preocupam enquanto presidente? É evidente que sim, eu podia responder de forma política a dizer, sim, Coure perdeu 6%, mas houve conselhos que perderam 12% e 15% e outros 10% e outros 9% e que nós não somos dos piores. E de facto, a perda demográfica não foi, eu diria, tão dramática, apesar de ser preocupante, porque nós a partir de 2013 compreendemos que o objetivo principal em Paredes de Coure era o emprego e eu continuo a dizer que é o emprego. Aliás, eu não consigo compreender democracia sem emprego, a ideologia não se pode servir à mesa e muitas vezes o desgaste da própria democracia a ideia deve-se à crise, que acaba por delapidar a confiança nas pessoas e criar ansiedade e depois também caímos na tentação do populismo, mas o emprego foi determinante em Paredes de Coure para que a quebra demográfica não fosse, eu diria, tão dramática, apesar de eu não sou objetivo, apesar de considerar que é preocupante. Se nós continuamos a trabalhar como temos feito até aqui, acho que podemos recuperar, até porque eu disse no início, quando cheguei à Câmara Municipal, que o desafio maior era que Paredes de Coure ao fim de alguns anos de governação, o desafio maior era ter mais um habitante do que tínhamos quando chegámos à Câmara Municipal. É evidente que nessas contas também não entram, eu diria, centenas de pessoas que vieram da Venezuela, nós tínhamos aqui alguns familiares que tinham familiares na Venezuela e progressivamente vieram para Paredes de Coure. Como também temos muitas pessoas da comunidade brasileira e esses imigrantes ainda não estão contabilizados, neste momento estamos a fazer essa contabilidade, mas de facto não existem terras sem demografia, mas também não existe demografia sem vitalidade, sem emprego e portanto a política de emprego e de habitação são as duas melhores formas de fixar população e de contrariar esta perda de população que foi quase, eu diria, que aconteceu quase por todo o país e obviamente que é preocupante. E antes de falarmos dessas políticas até de fixação de jovens, eu pergunto-lhe olhando para a população envelhecida e o aumento de pessoas envelhecidas, isto obriga a Câmara a criar mais apoios sociais para estas pessoas? Claro, obriga a Câmara a criar mais apoios sociais e muitas vezes não é só os apoios sociais, porque muitas vezes há muitas pessoas que vivem na solidão e que têm problemas e até não têm problemas do ponto de vista económico, muitas vezes é. Também há pessoas que têm problemas do ponto de vista económico, aí temos que acompanhar do ponto de vista institucional, pessoal, para que essas pessoas não sintam a solidão, que é um peso, eu diria, que a solidão é um deserto de tristeza, é muito má e é um dos aspectos, eu diria, mais negativos das sociedades contemporâneas, obriga-nos a ter, eu diria, um setor social mais atento, mais preocupado e também criar algumas estratégias de acompanhamento dessas pessoas e no futuro isso vai ser cada vez mais premente. E não é só no setor social, também é a pressão que vai exigir sobre o setor da saúde. Eu acho que estas competências que os municípios estão a receber também nos trazem mais responsabilidade, mas eu também espero que tragam mais meios, porque também é uma das formas de nós respondermos também com maior agilidade e maior rapidez a estes problemas que, como disse, são preocupantes. Mais dinheiro? Mais dinheiro, mais dinheiro e mais organização, mas obviamente que os problemas das pessoas muitas vezes resolvem-se com mais dinheiro, não temos que ter uma visão negativa do dinheiro, o dinheiro é fundamental. Aliás, eu costumo dizer que o emprego é a melhor forma de fazer ação social, porque quanto mais emprego tivermos, menos ação social precisamos de fazer. Relativamente à fixação de jovens no Conselho, há pouco falou na questão da empregabilidade, portanto, como um dos grandes fatores de atratividade para os mais novos. Que outras políticas sociais é que são necessárias à Câmara Municipal de Paredes de Cora para fixar a população mais nova? Eu diria que são políticas sociais e políticas económicas. Eu costumo dizer que o emprego e a habitação são os dois melhores instrumentos para fixar as pessoas no território. E depois também há outros dois setores que são determinantes e aí já entramos na estratégia que eu estava a dizer, que é emprego, habitação, educação e cultura. São as quatro áreas em que nós apostamos, eu diria, quase tudo. Porque os pais em Paredes de Cora também se sentem confortáveis. Até podemos ter um casal em que os dois ganham o ordenado mínimo, mas depois esse casal sabe que os filhos, do ponto de vista da educação, têm uma boa escola, que do ponto de vista da cultura têm uma oferta cultural. Aqui em Paredes de Cora, imaginem, todos os miúdos que quiserem, podem ter acesso ao ensino articulado da música e não pagam. Temos um protocolo com a Academia de Viana do Castelo em que temos um espaço dentro da escola para os miúdos aprenderem música clássica. Temos projetos educativos com os miúdos. Às vezes é difícil conciliar a oferta extracurricular cultural da Câmara com a atividade dos miúdos na escola, porque as atividades são tantas que muitas vezes criam esse constrangimento, mas eu continuo a pensar, e isso é tão óbvio e tão incontestável, que se um Conselho tiver emprego, tiver habitação, educação e cultura, obviamente que consegue fixar as pessoas no território, porque imaginem, mesmo que um casal tenha até um emprego médio superior em Paredes de Cora, mas se considerar que a educação e a cultura em Paredes de Cora não é boa, há uma tendência para sair, porque hoje as pessoas preocupam-se muito com os filhos e com a sua educação, e por isso é que devemos ter esses dois setores da educação e da cultura, têm que ser bons, porque senão não conseguimos fixar pessoas no território. As pessoas muitas vezes pensam que para fixar pessoas no território basta ter casa e fábrica. Não chega. É preciso ter contexto, é preciso ter cinema, é preciso ter teatro, é preciso ter oferta cultural para os filhos, é preciso ter atividades extracurriculares e culturais e educacionais e artísticas nas férias para os pais conseguirem estar a trabalhar e os filhos estarem em oficinas, como é a Escola do Rock, o Mundo ao Contrário e tantas outras atividades, até que o projeto Teatro Comédias do Minho tem, que tem um projeto educativo maravilhoso que ocupam as crianças quase o ano inteiro. Por isso, para fixar pessoas não há um fator isolado, temos que ter contexto. E o contexto é emprego, educação, habitação e cultura. Não há outra forma. Falou há pouco, referiu há pouco da habitação, da construção de novos fogos. Sim. Atrás de mim e atrás de si. Sim. São fogos construídos com verbas do PRR? Umas serão construídas com verbas do PRR, outras foi a Câmara que fez o investimento inicial de infraestruturação, que por acaso até não era muito relevante, porque o terreno é aqui mesmo no centro da vila, e nós oferecemos a um conjunto de proponentes que concorreram à Câmara. Quando a Câmara oferece um terreno infraestruturado, naturalmente que isso baixa os custos de construção. E depois há preços baliza que são definidos pelo Iru, e depois há um regulamento de acesso que crie condições de justiça para que as casas sejam entregues às pessoas que têm mais dificuldade, mais necessidade, mais número de filhos e menores rendimentos, porque isso é uma questão de justiça. Isso chamam-se os custos controlados. Depois também há habitação para o arrendamento, em que essas habitações podem ser construídas ao abrigo do primeiro direito. E aí são habitações para arrendamento, ou seja, para que as pessoas não precisem de se sujeitarem à mochila do crédito bancário, em que depois acaba por famílias com poucos rendimentos de quase viverem num contexto de ansiedade, todos os meses pagarem os encargos bancários. Isso, a habitação nesse caso, é um terror e é uma mochila bem pesada nas costas das famílias. Mas não queremos que isso aconteça. E já que falamos do PRR, o preço de Cura vai gerir pouco mais de 800 mil euros. Considera que isto é um valor suficiente para o total? Isso, imagina. Os valores do PRR são valores dinâmicos. Por exemplo, aí não estão os valores. Nós concorremos, porque a Câmara faz parte da estrutura societária da escola profissional, concorremos a dois centros tecnológicos, fomos apurados numa primeira fase, na audiência prévia estamos, por assim dizer, na lista dos centros que foram aprovados, e só aí estamos a falar de uma verba próxima dos 2 milhões de euros. Ou seja, aí também não está o financiamento do outro projeto de habitação, isso estamos a falar no momento atual, e no momento atual esses valores estão longe da realidade. Obviamente que só fossem 800 mil euros, era pouco, obviamente que era pouco, mas também há câmaras que vão ser mais beneficiadas no PRR, outras poderão ter outras oportunidades no Portugal 2030, outros poderão ter oportunidades até através do financiamento do Orçamento Geral do Estado. Há muitas formas de ir buscar dinheiro, porque o PRR não vai chegar para todos, é impossível. Agora Paredes de Couro vai beneficiar mais dos fundos do PRR do que esses 800 mil euros que estão aí. Estão declarados. Estão declarados. Estão declarados. Estão declarados. Eu não me preocupo, eu não ando muito em campeonatos, nem muito de disputa, isso é bom para fazer notícias políticas e acho bem que o façam, mas às vezes o silêncio e a gestão política é muito melhor do que anunciar o dinheiro e de entrar em campeonato e disputa, em pole position. Agora eu acho que Paredes de Couro, pelo trabalho que têm feito, também têm que receber a contribuição justa do PRR. Mas isso também depende muitas vezes da agilidade dos municípios, depende das obras do momento, depende de muitas circunstâncias. Por exemplo, a Câmara poderá não beneficiar diretamente do PRR, mas se houver uma indústria de Paredes de Couro que consiga beneficiar do PRR e criar condições de investimento que vão criar muitos empregos, ou seja, não é a Câmara mas é uma fábrica, uma empresa. O que importa é que o dinheiro fique em Paredes de Couro, seja a Câmara ou outras entidades, sejam elas privadas ou públicas. Numa vista de olhos pelo site do PRR, percebemos, por exemplo, que um dos projetos é a ampliação de uma creche de Paredes de Couro. A educação, e já o deu a entender, é uma das prioridades, e já o disse claramente. A educação não é só para Couro, a educação é para o país, ou seja... Mas Paredes de Couro é uma prioridade. É uma prioridade e também devido à minha vocação. Eu fui não, eu sou o professor e sei da importância da educação e da importância que a educação tem na mobilidade social. Eu venho de uma família humilde e podem ter a certeza que se não fosse a educação não estaria sentado aqui nesta cadeira, obviamente que teria um emprego com muita dignidade, mas não teria, por exemplo, as oportunidades profissionais e as oportunidades políticas que a educação me deu. Porque também se melhorarmos o país do ponto de vista da educação, podem ter a certeza que terão melhores políticos, melhores cidadãos, melhores pessoas. A educação é transformadora e desde muito tempo que nós compreendemos isso. Tudo o que a escola precisa nós damos. A escola de Paredes de Couro é nova, do ponto de vista do equipamento é das melhores, é das que está melhor equipadas, porque compreendemos que de facto não teremos desenvolvimento sem educação, como o investimento estamos a fazer na escola profissional. Se não fosse a escola profissional, que forma bem em determinadas áreas, nas áreas da mecatrónica, o investimento, por exemplo, da Aquela, que fica aqui numa zona industrial perto, que é a zona industrial de Castanheira, não teria sido tão rápida e o sucesso que essa fábrica tem, não sei se seria possível. Os alunos que saíram da EPRAMI, da escola profissional e que vão para as nossas empresas, também contribuem para que estas ganhem maior competitividade e maior músculo, que seja a educação, quer o ensino curricular convencional, seja o ensino profissional, são dois grandes suportes da nossa estratégia de investimento. A educação é fundamental, por isso é que eu digo, nas quatro áreas estratégicas que nós temos, que seja o emprego, a habitação, depois a seguir falam a educação e cultura e do resto também fazemos as outras coisas. Eu, no outro dia, estava a explicar aí esta estratégia de poucas áreas em que nós somos verdadeiramente bons e o senhor disse, meu presidente, então vocês são bons no emprego, na habitação ou estão a desenvolver uma política na habitação, na cultura e na educação e recolhem o lixo? E eu disse, claro, também recolhemos lixo, obviamente, mas nisso somos muito, eu diria, objetivos estratégicos, porque eu não acredito em câmaras que fazem tudo ao mesmo tempo. Até poderão ganhar o território, mas perdem o futuro e perdem o desenvolvimento. Ainda na área da educação, estando as infraestruturas renovadas, fruto de várias obras que foram feitas recentemente, em que é que é preciso investir agora? O que eu acho agora é, sobretudo, estou a falar sobretudo no emprego, não é? Reforçar essas áreas do emprego que eu diria na área tecnológica, nas áreas da inovação e depois mais músculo cultural, ter uma educação mais diferenciada, estar preocupada, não é que, eu acho que, eu digo assim, e ainda no outro dia numa reunião política me perguntavam assim, quando falámos agora na transferência das competências da saúde e eu estava a dizer que eu quero mais responsabilidade e depois a conversa aprofundou-se e até chegou um certo ponto que foi mais inflamada e houve um dos meus colegas, autárquicas, que me perguntou e tu queres mandar no centro de saúde? E eu disse que sim, eu quero mandar no centro de saúde e eu quero mandar na escola. Não quero escolher os professores, mas quero estar preocupado com a escola, ser responsabilizado como é o diretor ou como são os professores, ser responsabilizado pelos resultados, não estar lá para interferir, mas estar lá para influenciar, mas estar lá para discutir e portanto também ser responsabilizado pelo desempenho da minha escola. Mas isso não acontece já com o Conselho Geral? Mas isso não funciona, a organização das escolas não funciona, como no centro de saúde. Então no centro de saúde, por acaso, no caso de Paredes de Couro, não há transferência de competências que estão concentradas na USAM. Mas por exemplo, imagina, acham que isso é... Eu também queria retilhar, queria arranjar o vidro do hospital, queria arranjar a relva, cortar a relva, pudar as árvores, mas também quero ser responsabilizado porque é que o hospital ou aqui o centro de saúde não funciona bem e depois aparecer, não para exigir das outras pessoas, não para responsabilizar as outras pessoas, mas para ser um parceiro que ajude no melhorar da situação e que contribua, até financeiramente ou de outra forma, para que o centro de saúde dê uma melhor resposta. Porque imaginem, a Câmara tem, colabora, faz, mas, por exemplo, na altura do festival, se eu quiser, ou se eu fizer a proposta de alargarem o horário de atendimento do centro de saúde, eu não tenho poder para isso. Podem dizer, ah, é uma proposta muito bonita, mas não passa disso. Percebem o que eu quero dizer? Se me disserem assim, eu quero mandar na escola, ou quero mandar no centro de saúde, claro, mas eu não escondo das pessoas. Mas não é mandar para depois, como se costuma dizer, transformar aquilo num couto da Câmara ou transformar aquilo, ou estragar aquilo, ou estragar as instituições, é no sentido de mandar com bondade, com generosidade, com compromisso com cidadania para transformar as coisas. Agora, se meter dinheiro nas instituições e depois ser quase um párea, isso não faz sentido. Ou ser uma pessoa que vem aqui ao Conselho Geral e faz umas apreciações, ou faz umas críticas, isso não serve para nada, é poder, o poder de transformar. E não é o poder, eu não quero escolher os professores, então eu também sou professor, os professores devem ser sempre colocados por concurso nacional. Eu, porventura, também não quero escolher o diretor, mas quero ter mais responsabilidade, mas quero ter mais poder, mais capacidade de influenciar. E isso também tem um lado reverso, que é mais responsabilidade. Ou vocês pensam, imaginem, eu agora, até de uma forma franca e transparente e objetiva e dura, posso-vos dizer o seguinte, o centro de saúde imagina que funciona mal, certo? Eu posso sacudir a água do capote, isso não é responsabilidade minha. Agora, imaginem que o centro de saúde e o seu funcionamento era responsabilidade minha. Vocês acham que eu não iria me esforçar para que o centro de saúde funcionasse melhor? Até diria que era conveniente, porque nas próximas eleições, se o centro de saúde funcionasse mal, seria julgado por isso e bem. Por isso, quando me perguntam, quero mandar, claro, quero mandar. Agora, não é mandar como um déspota ou como ter capacidade de meter, como se costuma dizer, de ter capacidade de influência, de meter lá as pessoas próximas ou os cúmplices políticos. Não, eu não tenho paciência para isso, nem dou para esse peditório. É no sentido de mandar com responsabilidade. Eu também mando na Câmara e as pessoas não me responsabilizam por a Câmara. E o desempenho da Câmara, se for mal, as pessoas não me responsabilizam. Responsabilizam. Agora, eu também quero que me responsabilizem por o centro de saúde, mas que tenha um papel mais ativo e interventivo. Olhando agora para a cultura, um dos quatro pilares que referiu, eu pergunto-lhe, aqui acontece, dá-se valor à cultura. Tem o mundo ao contrário, tem, por exemplo, a escola de rock, tem a arte em peças, tem uma série de atividades. Dar estas atividades e promover estas atividades, algumas até completamente fora da caixa, é proporcionar coisas que levem a que as pessoas não tenham que sair de Paredes de Cora para ir ver cultura. E é também uma forma de atrair gente que vira Paredes de Cora ver cultura. É. Até há muitas pessoas, muitas famílias que têm aqui a segunda habitação e aproveitam, muitas vezes trazem os netos. As pessoas aqui, médicos, engenheiros, pessoas do Porto, de Iana, de Braga, que têm aqui a segunda residência, vêm muito a Paredes de Cora pela oferta cultural. Ao fim de semana está ali a caixa dos brinquedos, que é o espaço Lego, está aberto o dia inteiro para os miúdos virem brincar. Há sempre atividades. Mas quando falas da cultura, a cultura, as escolas são feitas de cimento. A cultura é uma escola que é feita de atividades. É aquilo que eu chamo de currículo invisível. A cultura é uma escola invisível. E os miúdos têm que ser competentes do ponto de vista curricular, mas também têm que ser competentes do ponto de vista emocional, do ponto de vista da capacidade cultural motora, do ponto de vista das emoções. E como é que se faz isso? Com cultura. Vocês podem ter a certeza que um miúdo que frequenta um workshop de teatro, que aprende a lidar com o seu corpo, com a fragilidade humana, quando for a uma entrevista para um emprego com 18 anos, tem uma vantagem em relação aos outros concorrentes, que é do outro mundo. Ou seja, a cultura é uma escola invisível. A cultura é uma escola que não é feita de cimento, mas é feita de atividades, de propostas. E isso também contribui para o desenvolvimento das crianças. Eu noto que os meus filhos, e também por isso é que se calhar também dão mais importância, porque às vezes as pessoas também precisam de realidade. Eu não concebo que o Ministro da Economia não saiba quanto é que custa um pacote de leite, ou um quilo de arroz. Não concebo. Um café, como não... Porque é muitas vezes a realidade e o lado prático que nos torna melhor pessoas. Eu também acho que Paredes de Cora têm uma melhor educação e uma melhor cultura, porque eu tenho dois filhos pequenos e sou preocupado com eles. E sei das necessidades deles. E, obviamente, quando planeio as atividades não planeio para os meus filhos, planeio para todos, mas sou melhor presidente porque tenho duas crianças pequenas e sei das necessidades que os pais e das preocupações que os pais têm com os seus filhos, de terem atividades culturais, de terem uma boa escola. Porque imaginem, como é que tu... Fábrica das Vacinas. Como é que consegues trazer para Cora dois engenheiros que, se esses dois engenheiros fizerem uma avaliação muito má da escola, ou que não tenham cinema ao fim de semana, ou que seja um território, do ponto de vista cultural, letárgico, melancólico, sem nada... Acham que alguém vem para um território triste, cabisbaixo, sem vitalidade cultural, sem uma boa escola? Não. É o contexto. E para que um território seja competitivo, tem que haver contexto. Não chega paisagem, não chega... Acham que hoje as pessoas... Ah, vou construir uma segunda habitação em terminado concelho porque tenho carvalhos bonitos e vou comer a um restaurante muito bom. E depois... E o resto? E o resto? Tem cinema? Tem oferta cultural? Tem atividades? As pessoas, a partir de certa altura, fogem. Depois nem os filhos querem vir que dizem, ah pai, o que é que eu vou lá fazer? Aqui não tem nada. E o problema disso é que as pessoas pensam que o interior também está abandonado, que se deve somente a não terem fábricas. É não ter fábricas, é não ter professores, é não ter médicos. Temos que criar também condições para que determinadas profissões se fixem no interior para que haja vitalidade, para que haja vida, pulsar aquilo que eu digo que é o céu de paredes de couro é igual ao céu de Berlim. As pessoas muitas vezes são a chave para as coisas, é a criatividade. Porque hoje já ninguém acredita na divisão do mundo em mundo rural e em mundo urbano. Hoje as pessoas acreditam em territórios criativos inovadores e em territórios conservadores e letárgicos. E aquilo que diferencia os territórios não é o território, não é o chão que pisamos, é a capacidade das pessoas, é a criatividade, é a coragem de fazer, nem que muitas vezes as pessoas caiam no ridículo, é a ingenuidade, é o sonho. Outro dia num comício do PS falam no sonho porque acredito nele, um riem-se, mas no caso de paredes de couro o sonho tem comandado a vida e tem trazido desenvolvimento. Em termos de transferências de competências, já falámos há pouco um bocadinho sobre isso, mas como é que tem sido gerido aqui empresas de couro? E perguntava também se o pacote financeiro transferido pelo governo tem sido suficiente. Há partes que eu sou crítico da descentralização, também acredito nas palavras do primeiro-ministro, e não estou aqui a fazer nenhum elogio indireto, não tenho muito feito aí para isso, e às vezes discutimos isso, mas também a descentralização pode ser a primeira fase, é um primeiro passo de um processo que pode ser melhorado. Do ponto de vista financeiro, eu até acho que nem os partidos da oposição, porque muitas vezes até há convergência, o esforço financeiro que o governo tem feito, é evidente que tem sido um esforço também reivindicado, exigido, pressionado, mas o governo tem feito no âmbito da descentralização um esforço financeiro que eu acho notável e que merece reconhecimento e merece até uma apreciação positiva. Aquilo que eu sou crítico é aquilo que há bocadinho falei, que é, eu não quero somente dinheiro, eu também quero capacidade de decidir, eu também quero mandar, eu também quero ser responsabilizado. E muitas vezes as competências são mais competências, que eu diria, financeiras e de gestão de recursos humanos do que propriamente competência, porque a palavra competência está ligada ao exercício do poder e nós muitas vezes podemos dizer que exercemos a competência do lado financeiro, do lado da gestão de recursos humanos, mas não temos poder efetivo. E eu digo aquilo que vem, eu acho que as câmaras têm que ter mais poder. Agora é obviamente que vão dizer, ah, mas as câmaras aquilo são todas más, aquilo governam muito mal, as câmaras são todos corruptos, aquela coisa de política de Karaoque que só serve para criar uma imagem de decadência para depois os populismos se emergem, que os populismos acabem por emergir como os salvadores da pátria, com aquela capacidade de regeneração, porque para eles resolve-se tudo de uma forma muito simples, que é prende-se toda a gente, aumenta-se os salários para toda a gente. E isso muitas vezes nós temos que gerir orçamentos, as dificuldades são maiores, a política é mais complexa, mas no processo, voltando ao processo da descentralização, obviamente que sim. É um primeiro passo, o governo tem feito um esforço que eu acho que é meritório e reconhecido, apesar de ser pressionado e reivindicado, mas a política é mesmo isso, e pode ser um primeiro passo de maior competência, de maior autonomia e maior capacidade de decisão para as autarquias. Olhando agora para obras, e falámos há pouco, por exemplo, na A3, mas essa é uma obra que é partilhada com o governo, eu olho agora para as obras da Câmara Municipal, eu lembro-me que há 10 anos o Presidente, quando lhe perguntámos qual era a obra que iria marcar o seu primeiro mandato, falou no mercado. O mercado vai ser uma realidade neste seu último mandato? Sim, o mercado, até porque o que está a acontecer é que nós estamos a ter um número crescente de produtores locais, o mercado hoje em dia foi transformado na elevadora, também estão lá algumas pessoas que desempenham algumas atividades ligadas ao mundo rural, mas o mercado estava muito longe da vila, está nas imediações da vila. Hoje, como as pessoas, atendendo ao envelhecimento da população, as pessoas hoje têm cada vez menos mobilidade, e faz sentido que o mercado seja construído aqui. Estamos em negociação com um espaço e espero que nestes dois anos, quase três anos que faltam, que isso seja cumprido. Um dos imóveis com história que está a degradar-se neste momento é o sanatório de Muzelos. Já tem perspectiva de espaços que vão ser dados para só aguardar este património? Nós, no contexto, já houve uma asta pública que levou à aquisição do sanatório por parte de um grupo económico. A pandemia veio atrapalhar a situação. Nesta altura, estamos a tentar que o projeto ganhe vida. Acreditamos no projeto. Neste momento, a rede de gás até foi estendida até lá. Ou seja, estamos a trabalhar porque uma unidade hoteleira, neste período de transição, o gás ainda vai ser determinante para a sustentabilidade. Já a obra acabou na semana passada. Neste momento, estamos a trabalhar no sentido de que o projeto ganhe novo fôlego. Entretanto, porque isso é essencial para que... Nós temos muito turismo de habitação, mas precisamos de unidades hoteleiras de maior capacidade para que a estratégia de turismo seja mais sustentável e seja mais padronizada. Através do Revive, a Casa do Alteiro, que era um imóvel, era um solar setecentista que estava completamente abandonada, já foi entregue. Neste momento, já se está a ultimar o projeto de arquitetura que vai entrar na Câmara Municipal. Portanto, no âmbito do turismo, que eu estava a dizer até há bocadinho que nós temos aí muitas fragilidades, estamos a começar agora com o processo. E eu acho que Paredes de Couro, também atendendo à paisagem, ao ordenamento, à imagem positiva que temos do nosso território, e também como temos muitas atividades culturais, o turismo será a próxima área estratégica. E, portanto, brevemente o tão falado sanatório, acho eu que poderemos chegar a Bom Porto e que também seja mais outra metáfora do impossível que seja ultrapassada. Falou na Casa do Alteiro também, portanto, mais uma unidade hoteleira. Eu pergunto-lhe, já que estamos a falar de turismo, como é que se vai combater a sazonalidade? Com inteligência. A melhor forma de combater os problemas é com inteligência. E, sobretudo, não procurar um turismo massificado, mas um turismo que eu diria mais ligado à natureza. O Alto Minho, aliás, a estratégia toda do Alto Minho, não é só de Paredes de Couro, passa pelo turismo de natureza, pelo património, pelos vinhos, pela gastronomia, sobretudo essas quatro áreas. Nós temos, até do ponto de vista patrimonial, agora também a cividade de Cossourado, que passará a Monumento Nacional. Estamos a acabar a obra da Casa Grande de Romarigães, em que vamos ter um espaço museológico ligado à vida do escritor e ao grande romance que é a Casa Grande de Romarigães. Estamos agora também com uma nova estratégia para o Centro Mário Cláudio, em Venade. Ou seja, Paredes de Couro tem aqui um conjunto de património e um conjunto, eu diria, de espaços culturais que podem ser determinantes para contrariar a suzanalidade e, sobretudo, ligado a um turismo mais elitista, mais cultural, não para um turismo de massas. Mas o turismo de natureza e o turismo cultural vão ser os grandes eixos que poderão nos ajudar a combater esta sazonalidade. Porque, de facto, de maio a setembro, qualquer pessoa gera um território, porque aí o turismo é fácil de fazer. O mais preocupante é, sobretudo, de novembro até março, que aí é preciso ser estratégica, é preciso ter uma oferta cultural mais diferenciada, mais inteligente e, sobretudo, trabalhado com alguns mercados em específico, como podem ser os mercados da Escandinávia. Estamos a terminar a nossa entrevista, o senhor Marato também. Já pensou no não para a sua sucessão. Tiago Cunha, poderá ser a sucessão natural? Poderá ser uma solução natural e poderá ser uma boa solução, até porque eu acho que o que é importante é que a estratégia de desenvolvimento de um Conselho, eu acredito em personalidades diferentes, mas a estratégia cultural de um Conselho é má quando passa por uma pessoa. Eu acho que a Câmara, nesta altura, já tem uma equipa e já tem um ritmo, que, independente de quem vier, a estratégia está definida e, como a estratégia que nós seguimos é uma estratégia, que eu diria partilhada e faz parte de um grupo de trabalho e de uma equipa, acho eu que o caminho continuará a ser feito e agora também depende se a pessoa é em causa ou desejar, mas eu acho que tem um bom perfil e é uma ótima escolha e depois já sabe, já faz parte desta estratégia de desenvolvimento e, no fundo, é continuar a dar vitalidade, força e energia. Agora que o Presidente acaba o mandato, é o seu último mandato, vai embora, eu lembro-me que a organização do Festival de Paredes de Ouro, o João Carvalho, costuma dizer que o Vítor Paulo Pereira está emprestado à Câmara para gerir a Câmara. O emprestado quer dizer que daqui a dois anos vai regressar à organização do Paredes de Ouro? Eu não sei para onde é que vai a minha vida, que é. Eu costumo dizer que nunca fiz muitos planos, os planos muitas vezes atrapalham as pessoas. Eu gosto é de fazer parte de projetos aliciantes, não sei se o meu projeto futuro passará pela política ou não, gosto muito de fazer política, mas também acho que como cidadão já dei um grande contributo. Agora continuo, sou professor, continuo a fazer a formação na escola, há pessoas que dizem, ah, mas agora não vai regressar à escola, se tiver que regressar à escola, regressa à escola com dignidade, com a consciência do trabalho feito e fico também com a consciência tranquila de ter trabalhado numa equipa boa, de existir uma sucessão boa. E quanto ao meu futuro, não sei o que acontecerá. Eu até costumo dizer que é. Acabo por fazer tudo tarde. Vim para a política tarde, casei tarde, às vezes até digo que as ambições atrapalham as pessoas. Eu até em tom de brincadeira costumo dizer que às vezes é bom ser o quinto melhor, porque os quatro primeiros tropeçam nas ambições e acabam por se destruir mutuamente. Nós depois só temos que passar devagarinho. Ou seja, nunca, o futuro é muito frágil. Agora também as pessoas costumam dizer que quem não tem desejos e quem não tem ambição também não vai muito longe. Eu tenho sabido esperar e esperar com calma e tanto imagino a minha vida na política, como imagino a minha vida na escola, como imagino a minha vida noutro desafio qualquer. Agora, não sei planear as coisas. Procuro é no momento e no presente fazer as coisas bem. Depois, como se costuma dizer, o futuro a Deus pertence. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. E chegamos ao fim de mais um Palavra de Presidente. Agradecemos ao Vítor Paulo Pereira a disponibilidade e esta conversa, que poderá ser lida numa edição impressa do Jornal Diário do Minho. Só nos resta despedir e até uma próxima oportunidade. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Obrigado.